e aí Chico bom dia eu queria tirar dúvida contigo eu vendi minha moto e aí ficou do rapaz ele colocou um despachante né e aí eu só assinei o Dut não datei mas ficou na confiança né de ele pode passar por nome dele com despachante só que passou os dias passou os dias e ele não colocou e ele mora lá em na e um pouco longe daqui e eu fui deixando ano passado ele pediu para renovar o documento e aí eu paguei ele paga ele deu dinheiro né eu paguei e depois ele informou que estava desempregado e não deu para terminar de resolver a situação e eu nenhum momento assim sempre mantendo uma comunicação só que aí eu fui informar ele que nessa brincadeira já vai fazer dois anos e ele não colocou o nome a moto não tem nenhuma multa não tem nada ele é um cara assim que é zeloso só que querendo ou não tá no meu nome isso aí fui tentar falar com ele disse que tinha umas multas no meu nome só que essa multa veio do ano do antigo dono que tá em tramitação e aí eu falei ele cara se der algum bo eu pago só que nessa brincadeira e até agora ele não fez né e querendo ou não por mais que esteja tudo ok não não nenhuma multa nada mas a moto tá no meu nome eu tô agoniado com isso você poderia dar um conselho alguma coisa que eu possa fazer um beijo para você complicado essa situação eu acho que você tem que dar ultimato para o rapaz ele é uma pessoa pelo que eu vi uma pessoa honesta né ele manteve contato ele não ele se manteve correto até hoje imagino que seja uma pessoa honesta mas essa situação não pode continuar assim você essa questão da multa você tá certo tá em tramitação se isso ocorrer você paga e tá tudo bem não tem problema da mesma forma que você deu o voto de confiança de dois anos para esse rapaz esse rapaz ele vai ele vai ter que arcar com isso não arcar com a multa mas ele vai ter que entender que se cair essa essa situação da multa anterior você vai lá e paga ele vai eu tenho certeza da mesma forma que você foi honesto com ele ele foi honesto com você não terá um problema mas ele precisa passar a moto para o nome dele porque caso ocorra um um incidente maior um acidente também e que ocorra vítima tenha vítima você vai responder tudo bem que é ele pode ser o condutor não sabemos isso eu tô criando a situação hipotética né mas você vai responder que você é o proprietário e se ocorrer uma outra situação mais grave de qualquer outro tipo ilícito eu não estou dizendo que é isso ele vai fazer até porque ele demonstrou ser uma pessoa idônea correta mas a gente não pode contar com o ovo no fufu da galinha né e você vai responder então eu tô eu tô te colocando essas situações que isso é muito perigoso para você então a lição é a seguinte todo e qualquer veículo que vocês venderem vocês devem comunicar a venda no ato do quando vocês forem no cartório para fazer a transferência vocês vão registrar a transferência e vão pagar a comunicação de venda no cartório porque qualquer problema você já comunicou a venda qualquer problema que ocorra a moto ainda tá você tem que transferir ele tem que transferir para o nome dele ainda assim mas está lá registrado no cartório que você comunicou a venda que você não tem nenhum vínculo mais com aquela moto a moto está com outra pessoa você já comunicou a venda e você está aguardando a transferência para o nome da pessoa mas você não fez isso então a moto ainda é sua 100% sua então você responde por ela e qualquer situação que possa ocorrer com ela então você precisa negociar isso com ele você tem que negociar e dar um ultimato para ele que dê 30 dias eu acho mais do que justo não dê 15 mas dê 30 eu preciso que você a partir de hoje daqui a 30 dias você faça a transferência para o seu nome ele não fazendo a transferência vá no detran vá no saque e converse com o pessoal do detran para ver se você pode fazer alguma queixa ou ir na delegacia aí são situações mais complicadas eu não tenho como lhe dizer aqui o que pode ser feito mas você pode ir na delegacia você pode fazer uma queixa na delegacia você pode fazer uma queixa pelo detran mas eu acho que a melhor forma para poder te orientar isso é o detran você vai lá no saque agenda e isso se a pessoa não cumprir os 30 dias que eu estou sugerindo aqui para você porque da mesma forma que ele foi idôneo você também tem um pouco mais de paciência do que você já teve entendendo a situação da pessoa então dê 30 dias que eu acho que é mais do que o suficiente para ele poder levantar dinheiro fazer a transferência dar o corre dele e você não é pai de ninguém não sei se você tiver filho mas não é pai dele nem mãe dele nem nada então o cara tem que ir lá se virar dar o corre dele você já foi muito paciente e teve empatia por ele então dê os 30 dias seja mais empático dando esses 30 dias se ele não cumprir vá no saque entre em contato com o detran e eles vão te orientar tenho certeza que eles vão te orientar da pior forma possível indo na delegacia fazer queixa aí a moto vai ficar lá como moto sinistrada vai dar o maior B.O. pro cara vai dar o maior B.O. pra ele porque ele vai rodar com a moto a polícia vai parar e vai prender a moto ele vai perder o dinheiro dele vai ser ruim vai ser ruim pra você vai ser ruim pra ele então é melhor vocês se conversarem e você dá esses 30 dias mas ser enfático que ele precisa passar pro nome dele espero que vocês se resolvam como vocês sempre se resolveram da melhor forma eu sei que a pessoa é idônea você também mas ele precisa passar a moto pro nome dele e aí e aí e aí e aí